Bom pessoal, se você está à procura de um conteúdo de informática, reviews e tecnologia, passe no meu canal SetupInfo. E se você está à procura de um canal de jogos, gameplay, jogabilidade, passe no meu canal PatoF34, lá você vai encontrar diversos conteúdos. E sem mais demora, bora para o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.